Vamos, Lio Gabi. Vamos, Havertz. Vamos, inciso. Boa bola, inciso. Vamos. Havertz, tá pedindo. Havertz, tá pedindo. Havertz, tá pedindo! Beleza! Breeze aqui de volta com mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile, exemplo do Gabriel Martinelli. Essa aqui é a gameplay do Kai Havertz saindo em primeira mão para vocês. Então, eu vou focar esse vídeo somente na gameplay do Kai Havertz, tá? Estou fazendo essa gameplay aqui, já arrumei uma conta com o Kai Havertz. Como vocês podem ver, ele já está em campo aí. Então, pessoal, o vídeo da ficha e devolução do Kai Havertz está disponível no canal. Já é um vídeo totalmente exclusivo, separado para isso, beleza? Lá eu fiz comparação com outras versões do Kai Havertz e também fiz a melhor ficha para ele. Se você quiser fazer igual, fica à vontade, beleza? Isso aqui vamos focar só na gameplay do menino Kai Havertz. E aqui já vem ele. Kai Havertz está pedindo. Olha aí. Kai Havertz bateu. Foi travado. A gente sabe que o Kai Havertz tem um chute muito poderoso. E aqui vem ele. Havertz! Defendeu o goleiro. Ele está com uma ficha muito interessante, esse Kai Havertz, né? Movimentação, então. Tive o prazer de jogar com aquela versão que veio aí da Copa do Mundo. Muito boa, cara, aquela versão. Também teve outro clube selection do Chelsea que veio, né? Aí eu joguei também com aquela versão, mas o da Copa é a mais top, na minha opinião. E aqui o Gabigol. Boa bola! Kai Havertz! Que isso, Rao? Que isso? Boa bola ali do Liu Gabi. O Kai Havertz desperdiçou a chance do gol. Vamos ver. Vai ter mais. Tem mais. Havertz passou pedindo. Olha aí. O zagueiro bem posicionado fez o desarme. Boa bola. Recuperação. Agora sim, Havertz. Vai pra cima, Havertz. Chute fenomenal! Golaço! Kai Havertz! Já o nome dele dominou, soltou um foguetaço, um golaço e o adversário apertou o pause. Que golaço do Kai Havertz! Já mostrou as suas credenciais. E o adversário fez o quê? Quitou. O adversário quitou, pessoal. Então bora lá chamar o teu adversário aqui rapidinho pra gente continuar com a gameplay do Kai Havertz. Que isso daí não foi o suficiente pra mostrar pra que ele veio. Olá, pessoal. Segundo adversário aí já encontrado. Bola já rolando. Primeiro lá regou, né? Infelizmente. E aqui veio o Kai Havertz! Já em velocidade! Que isso, cara! Vamos ver. Olha aí. O adversário vem tentando. Boa bola. Vamos! No Liu Gabi. Havertz já infiltrou. É jogador de qualidade! Que isso! Foi derrubado, hein, professor? Foi falta, hein? Movimentação do Havertz tá muito interessante, cara. E aqui já vem o adversário com o menino Ney. Já vem ele com o menino Ney. Quem segura? Pega, pega, pega. Não, meu filho. Aí você dominou pro Ney. Pega, pega, meu Deus! Tomamos o gol do Liu Gabi. Ah, tu gosta de comemorar, né? Caraca, que vacilo. O zagueiro deu a vida ali pra recuperar a bola, mas depois entregou a paçoca. Aí não adiantou nada. Entregou lá, passou o quita. Vamos lá, Havertz. Vamos salvar esse time, Havertz. Vamos, Gabigol! Tem que alija a ligação direta. Vamos, Neymar. Neymar do Chelsea. Bora, mas foi falta. Foi falta. Vamos rápido. Cobra rápido. Cobra rápido que a gente tem pressa. Olha aí, o Havertz. Chamou na tabela o Neymar. Neymar foi pego ali. Havertz. Boa. Já tocou e passou. Fez a interceptação. Havertz. Vem vindo. Quem segura ele? Havertz faz o break. Barella recuperou. Que isso. O adversário está muito bem ali na marcação. Vou colocar uma barrinha aqui, viu? Cadê o Havertz ali no primeiro pau? Levantamento. Quem é que chega? Ninguém chegou, hein? Cruzamento muito forte, hein? Passou de todo mundo ali. Nem o Havertz, nem ninguém conseguiu chegar. Lá vem ele. Ora, meu filho. Cobre esse lateral logo. Está fazendo ser o adversário. Enganei. Ai, caiu no bait. Caiu no bait do Liu Gabi. Vamos, Gabigu. Recuperar essa bola aí, meu filho. Que isso? Não. Boa bola. Rapaz, ele está buscando muito esse Neymar dele aqui, hein? Agora não entrega de novo não, meu filho. Pelo amor de Deus. Vamos. Vamos, Trippier. É nosso. Arremesso lateral é nosso. Reyes. Boa bola. Trippier. Vamos. Vamos pressionar. Vamos pressionar. Dois na marcação. Vamos pressionar, Havertz. Vamos pressionar. Falei. Vamos pressionar que dá certo. Boa, Gabi. Ah, não. O cara tentou um toque de letra ali. Enfeitou. Foi tentar enfeitar. Sai, deu nisso. Vamos. Agora vai. 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 Neymar. Que isso? Que passe foi esse, Neymar? O cara está fechadinho, hein? O time dele ali com a formação bem defensiva. Boa, Fofaná. Recuperação. Vamos. Cadê você? Gabriel Barbosa. Tentou passe. O Gabigol está errando muito passe ali, hein, Gabi? O menino ali, o Gabi está errando passe. Vamos. Havertz. Movimentação. Movimentação. Neymar. Benassé fez o corte. Vem ele com a cunha aqui pela esquerda. Sempre pela esquerda. Olha aí. O adversário vem tentando ali com qualidade. Faz isso não, meu zagueiro. Faz isso não. Mais uma paçoca. Que isso, cara. Paçoca aqui não. Vamos. Finalzinho, primeiro tempo. Chutão para o alto. Lucas Paquetá. Dispultou. Ganhou. Gabriel Barbosa. Vamos, Neymar. Boa bola. Neymar. Havertz. Está pedindo. Havertz. Gol. Vamos. Boa bola do Liu Gabi. Havertz encheu o pé e fez o gol. Boa. O adversário deixou o replay, hein. Ele deixou o replay aí. Gostou do gol do Havertz. Jogaram a trabalhada. É um belo gol. Aí sim, cara. Vamos. Cai Havertz para empatar o jogo. Para empatar o placar. Finalzinho de primeiro tempo. Juiz coloca um ponto final. Primeiro tempo aqui. Finalizado. Um gol do Liu Gabi para o lado do... O adversário. E um gol do Kai Havertz para a gente. Beleza? O adversário aí deve estar fazendo mudanças, hein. Vai lá. Rolou a bola já no segundo tempo. Boa bola. Do inciso. Neymar. Tentou no Gabigol. Fofaná recupera. Que isso, Fofaná. Errou o passe. Lá vem ele com o Liu Gabi. Fofaná vacilou. Lá vem ele. Liu Gabi. Defendeu o goleiro. Boa bola. Vamos. Que isso. O jogo é emocionante. O adversário vem tocando com qualidade. Recuperamos. Cai Havertz. Tocou e passou, Havertz. Tocou e passou, Havertz. Tocou e passou, Havertz. Meu Deus. Que isso. Travou tudo ali. Não acredito, cara. Travou tudo ali. Nossa internet está de boa, hein. Será que foi a do adversário? Está ameaçando voltar. Vai cair ou vai voltar? Vamos ver o que vai acontecer. Está difícil, hein. Primeira parte do adversário quitou. Segunda aqui está dando esse estravamento. Voltou. Voltou, mas aí a gente perdeu uma excelente chance, né. Mas tudo bem. Tem mais jogo pela frente. Haja coração. Vamos. Paquetá. Linda bola. Vamos. Vamos, Havertz. Vamos, Havertz. Vamos, Havertz. Golaço. Ele, ele. De novo, ele. Cai, Havertz. Para virar o jogo. Movimentação excelente. Vamos. Lucas Paquetá. 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 Ixi. Lá vem ele com o Lil Gabi. Fofaná. Recuperou. Havertz. Está muito bem na partida do Havertz. Será que vai buscar o hat-trick? Já fez dois. Será que vai buscar? Vamos ver. Tempo tem. Tempo tem de sobra. Vem ele aí. Vamos. Trippie. Minha zaga está horrível, cara. Paçoca para todo lado. Quem quer paçoca que tem? Vamos ver. Olha aí. Não, Fofana. Boa, Fofana. Uma bola. Lil Gabi. Tentou ali. O Eric Garcia fez o corte. Lil Gabi já recuperou. Ligou diretamente no Kai Havertz. Barbosa. Vai tentando. Boa bola. Está bem ele com o inciso. Lil Gabi no Barella. E é gol. Barella é o nome dele. O adversário ali. Excelente jogada. Barella é muito top. Pessoal, tem um vídeo aí dos melhores MLG e o Barella está lá como uma das minhas recomendações. Gabi Gol fez o giro. Brincou. Fez a graça. Só esqueceu de soltar a bola, né, Gabi Gol? Só esqueceu de soltar a bola, meu filho. Aqui o adversário gostou do jogo agora. Vamos. A bola. Vamos. Vamos, Havitz. Tá pedindo, então toma. Tá pedindo aí. Tá pedindo a bola. Vamos, Havitz. Funciona, Havitz. Vai. Posição já de finalização, meu filho. O jogo tá pegado. O jogo tá pegado. A nível individual, o Havitz já fez a parte dele, né? Agora vamos ver a nível coletivo aqui pra gente tentar sair com essa vitória. Boa bola. Olha aí. Gabi Gol fez a tabela. Havitz tentou fazer o break. Desarmado no momento certo. Boa, Fofaná. Vamos. Recuperação. Neymar. Vamos, Neymar. Solta essa bola. Vamos, Lio Gabi. Vamos, Havitz. Vamos, Inciso. Boa bola, Inciso. Vamos. Havitz tá pedindo. Havitz tá pedindo. Havitz tá pedindo. Havitz tá pedindo. O gol é o hat-trick dele. Kai Havertz é o nome dele. Agora sim. Tá paga a gameplay. Vamos tentar controlar esse jogo aqui pra levar a vitória pra casa. Olha aí, Paquetá. Passou. Passou nada. Olha aí, Gabi Gol. Vem na sede. Vem tocando. Não vamos deixar empatar, hein, time? Não vamos, hein? Lá vem ele com o Lio Gabi. Fofaná fez o corte. Boa, Fofaná. Tira daqui. Final de jogo. Kai Havertz. Melhor em campo. Melhor jogador da partida. Levou a pelota pra casa. Tá aí. Kai Havertz. Melhor em campo. Levou a bola pra casa. E tá aí, pessoal. Essa foi a gameplay do Kai Havertz. Tá valendo a pena demais. Excelente jogo aí do Kai Havertz. Excelente gameplay, cara. Valeu a pena demais. Então você que tirou o Kai Havertz aí, comemora. Porque é um dos melhores aí da boxe. Beleza? Aí tá os melhores momentos. O adversário abriu o placar ali com o Gabi Gol. A gente empatou no finalzinho. Nos acréscimos do primeiro tempo. Boa bola do Gabi Gol. Havertz encheu o pé. Belo gol aí. Como vocês podem ver do Kai Havertz. Aí o adversário veio tentando, né? Pressionando ali com o Gabi Gol. Aí o Havertz aumentou o placar. Já foi já virada aí, né? Virada. Lindo o lance. Cara, a canhota dele é muito forte. Muito poderosa mesmo essa canhota. Aí o adversário empatou com o Barella de novo, cara. Joga a daça ali. E aí no finalzinho, Havertz gosta de marcar no finalzinho. Bela jogada do inciso. Havertz dominou. Fez o giro. Golaço, golaço, golaço. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Lembrando que como o pau Havertz deixa ele a pelão aí como essa gameplay, tá disponível no canal. Partiu. Fui.